Não é fácil mergulhar em si. Dez anos é um momento digno de celebração mesmo. Esse encerramento, né? Hoje em casa! A minha mãe gostava de cantar. Adoro música e adoro árvores. Pintadinho, sabe? E ela botava, não tava nem aí, meu. Era a nossa pessoa da internet favorita. Pintadinho, era você! Oi, Mari. Prazer. Eu sou a Raquel Cardona. E a gente nunca se falou... Ser uma artista independente hoje, pra mim, é uma escolha. Eu preciso, eu tenho necessidade intrínseca no meu ser de me sentir livre, assim. E a gente nunca seuteu a Rafa. Legenda Adriana Zanotto